Olá minha turminha do maternal, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem, tá certo? Observaram que titia está sem a farda da escola? Observaram né? Criança esperta, é porque titia está caracterizada de festa junina, tá bom? E você gosta de São João? Tia, adora o São João, porque na festa de São João tem muitas comidas saborosas Tem bolo de fubá, tem milho cozinhado, tem milho assado, tem canjica, pamonha E você, do que você gosta? Eu gosto das comidas, tia! Uhul, bora lá, São João! Todo mundo dançando E aí? Estão dançando? Espero que estejam dançando, porque a nossa aula hoje é diferente É comemorando o São João, sabendo que esse ano o São João é diferente Todo mundo na sua casa, tá bom? Porque ainda estamos lutando contra o vírus, tá bom? Então, voltando às comidas de São João Vocês sabiam que a pipoquinha também faz parte da culinária de São João? Das comidas típicas? Hum, vocês gostam de pipoca? Eu adoro! Então vamos cantar a musiquinha da pipoquinha? E agora, vamos preparar para a musiquinha da pipoquinha Solta o play! Pula, pula, pipoquinha Pula, 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 sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra descer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra descer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra descer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, pra descer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra descer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Pula, pula, pipoquinha Pra descer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Pra descer e estourar Pula, pula, pipoquinha Pula, pula Pra descer e estourar Minhas pipoquinhas Pula, pula, pipoquinha Pula, pula, sem parar Alexia Miguel Roberto Heitor Luan Clarinha E Emily E agora Turminha do maternal Vamos para a pescaria junina Quem gosta de pescar? Eu gosto E você? Tidia preparou uma pescaria bem diferente Para vocês Eu usei uma vasilha plástica Que a mamãe Você pode pegar com a mamãe Tampinhas de refrigerante De várias cores Azul Vermelho Verde Preto Branco e amarelo E estou usando aqui Uma peneirinha que a mamãe deve ter também Então a nossa pescaria Vai ser com A peneirinha Tá certo? E vamos imaginar Que as tampinhas São os peixes Aí você Vai fazer Pescar E aí você pode Pescar a cor que você quiser Você pode pescar o amarelo Você pode pescar o verde Você pode pescar O vermelho O branco O azul O azul Tá bom? E tem o preto também Você pode pescar a cor que você quiser Tá bom? E aí? Gostaram da pescaria? E outra coisa Curtam bastante o São João Tá bom? Junto com a sua família Com o papai Com a mamãe E brinquem bastante Tá bom? Beijo meus amores Não se admira e sentia Um beijo a flor invadir A porta da tua casa Te deram beijo e parti Fui eu que mandei beijo Que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai que saudade trouxe Senti você se lembrar Escreva a carta pra mim Bote logo no correio Com a frase dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo De um ano de te beijar Que saudade ser Peace Tchau